O que é o Cabeça de Tandera? O que o ozozinho tirou? Meu recorde pessoal Recanto Tambaqui, olha o recanto Tambaqui galera Olha o tamanho da criança E galera, recanto Tambaqui Acabamos de chegar montando o equipamento aqui Açãozinha na pinga Morre a sinalizadora Já saiu o primeiro já Muita emoção Vem doce Vem doce O teu filho Deu de tudo Vem doce Enquanto Oeste Pode cortar uma linda, para aí você faz outra. Travessou? Aham. Segura ele aqui que eu vou pegar. Ok. Galera, já saiu o primeiro, vou mostrar o sistema para vocês. O peixe aqui briga muito, muito. Para a água. Galera, segundo peixe aqui. Mesmo esqueminha, ração na pinga. Boinha, boião. Estão um pouquinho maiores para pegar na superfície. Chicotinho de 50 centímetros. Pega mais um. Foil. Salto 10 e deer. Maravilhishops em. Pega mais uma mídia. Mão � Leave. O que é o que é o que é o que é? Esse aqui é menor Peixinho dos seus 5, 6 quilos Briga muito Água limpa Mais um aqui, soltura Aí galera, uma fiche aqui Mais um aqui do parceiro Uma fiche No fundo Pega mais assim no cabo Aí vamos estar soltando aí Saiu um bonitinho agora hein galera Mesmo esqueminha Açãozinha na pinga Trabalha o bicho Brancão bonito Bonitão Vou tirar foto daqui Agora é a vez Do Juvena E aí Juvena, quantos quilos? Uns 4 Tchau 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 Ficador Fiscador Wellington E se não escapar mais Assim mesmo? É Na sequência já engatou outro aqui Agora a superfície Não tá perdendo uma Deixa o bicho, deixa o bicho Deixa o bicho A água Falta bichão Bichão é um dos seus irmãos maiores Pra crescer Uma trinchão Deixa a lisa hein Foi embora Oi Massinha Massinha amarela Amigo tá engatado ali também Dublezinho Escapou Escapou? Escapou Pegado hein Tambinha Ai Tá um bicho Que é o cabeça de Tandera Pegou um peixinho Olha o sorrisinho dele Como ele fica feliz Mamãe Eu quero pegar um peixinho Será que é peixe? Quantos quilos Carpa Molhado Três quilos Três quilos molhado? Se der Ser Três quilos Três quilos É isso aí cara, para conscientização, para conscientizar o pescador. Entra dentro da água para pegar ele, Hélio. Pula, pula, pula atrás dele. Segura o embito, o embito está chegando. A traída também, a chancar a traída. Nossa, é traída aí. Vai. 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 Vai jogar no peito a panela. Calma. Olha o tamanho da panela. Jogar no peito. Vai. Vai. Tira a outra, tira. Vai. 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 Vamos lá. Vamos lá. Pai. Vamos lá. Acabou de soltar do parceiro Já engatou aqui de novo E aí Wellington Na batida ou de fundo No ovo No ovo Ovo cozido No fundo Rascou No ovo No ovo No ovo No ovo No ovo Mas não vai correr não Para ficar tranquilo Saiu bicho Olha galera Tambinha Água Final de tarde aqui no recanto Como que está Começou a chuvinha Aqui agora Parceria engatada Ali também Mais um Mais um Mais um Mais um Mais um Para a conta Ah é né Chuvinha para dar uma refrescadinha Que o sol hoje Júdiou Obrigado por Deus Então menina Faz um dublêzinho O André O André veio ajudar aqui Andrézão proprietário aqui Começou a chover aí Para dar uma refrescada Estava quente Hoje esquentou bem Pegou um cascudo Pegou um cascudo aí Julião Pegou um cascudo De novo Essa situação é garantida Bate não pula não Menino Sublizinho É um de pé Um de abaixada E ferrou Abaixa Olha o tamanho Do anzol Que está dentro do peixe Olha o tamanho Desse anzol Que ignorância Tentar soltar aqui Mas está muito grande Esse anzol Esse peixe está pego Faz tempo Olha a ignorância Disso Tá solto Amigão Panela aqui No recanto Tambaqui Amigão Tirou a panela Do dia Vamos pesar aqui Para ver Olha aqui Vai tremendo 26 quilos 26 quilos Olha o tamanho Disso 26 Tira ele Eu passo agora Para a gente ver A criança Ajuda ele aí Que é grande Nossa Ação Rapaz Chegou Nossa senhora Deixa ele bater a cabeça A ração A ração A ração A ração E o ozolzinho E o ozolzinho E o ozolzinho Tirou? No recorde pessoal E o ozolzzinho E o ozolzzinho E o ozolzzinho E o ozolzzinho É do tabaqui É do tabaqui galera Olha o tamanho Da criança Tirar umas fotos Aqui Aí galera Soltura aqui Da panela No tabaqui Vamos lá Calma A gente põe o ozol Na boca dele De novo Qual que é o seu nome grande? Som Som aí Da equipe Da equipe Tira o troféu Valeu velho Valeu Parabéns É nóis Valeu Juninho Valeu Parabéns Parabéns